Os últimos caminhões pipa destinados às prefeituras do estado da Bahia foram entregues hoje. A doação de 70 carros pipa vai reforçar a distribuição de água nos 293 municípios baianos localizados no semiárido. Além disso, 49 caminhões caçamba também foram entregues. Os veículos vão auxiliar no escoamento da produção e na melhoria das estradas. Todos os equipamentos fazem parte da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2.